Música 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 Alguém tem coragem de gritar comigo? Música Música Nós vamos clamar isso nessa noite Acende outra vez Tua chama Aviva outra vez Aviva outra vez Acende outra vez A tua chama em nós Aviva outra vez Aviva outra vez Mais uma vez Acende outra vez Tua chama em nós Aviva outra vez E aviva outra vez A nossa geração tem lenha pra queimar Pode ir e pode incendiar E vem, e vem, e vem, e vem nos batizar A nossa geração tem lenha pra queimar Pode ir Vamos fazer uma loucura espiritual Pega na mão, pega na mão de alguém que tá do seu lado Pega na mão Pega na mão, pega na mão dele Pega na mão dele E fala pra ele Eu não vou pular sozinho Você é uma lenha Que Deus vai acender Fala pra ele Reage 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 Eu quero ver Quem vai cantar Agora A nossa geração tem lenha pra queimar Grita E vem, 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 e vem E vem nos ativar E viva Reacende Levante a mão lá em cima Meu Deus Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho leia E pode me queimar E pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho leia E pode me queimar E pode me queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho leia Amém.